A partir do dia 22 de março, eu convido você para conhecer as vantagens da TV Mercado, a sua vitrine de negócios. Um roteiro do que há de melhor na venda de produtos e serviços em Aracaju. Entre em contato, teremos o prazer em esclarecer qualquer dúvida. No século XXI, o canal de comunicação direto com o cliente é a alma do negócio. Transcrição e Legendas Pedro Negri